Bom, pra quem não tá acompanhando, vou atualizar. Fizemos agora a nossa primeira reunião aqui, falamos sobre a situação no Brasil, dentro do Parlamento Europeu, e conseguimos, através do parlamentar Kormann Tess, um requerimento para que seja debatido no plenário total a situação que o Brasil se encontra, como o Brasil está se debatando, né, está indo cada vez mais pra autoritarismo, pra tirania. Mostramos os fatos que acontecem no Brasil, mostramos as atropelos constitucionais por parte do Alexandre de Moraes. Bem-vindos ao Brasil! A ditadura que mais paga para os seus opositores viajarem pelo mundo, viajarem pelo planeta Terra, denunciando os desmandos que acontecem dentro desta ditadura, dentro do Brasil, e depois os recebe de braços abertos, sem qualquer punição. Pessoal, esse vídeo aqui é muito importante, e o que eu vou falar a partir de agora precisa do seu engajamento. Eu vou pedir uma coisa especial nesse vídeo. Marque nos comentários os deputados e os senadores de esquerda que você conhece. É o seguinte, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não pode mais. Chega, chega até quando esses bolsonaristas, essa extrema direita, vai viajar pelo mundo com dinheiro público pra falar mal e falar mentiras sobre a nossa democracia, pra fragilizar o nosso sistema judiciário e o nosso sistema eleitoral. Isso não pode mais. Isso não pode mais. Eles precisam receber punição aqui dentro. Os políticos de esquerda precisam se articular para que isso aconteça. E mais, e mais, o que eu vou falar agora é importantíssimo. Os políticos de esquerda precisam organizar uma frente parlamentar, deputados federais, senadores que viajem pelo mundo pra contradizer o que esses caras estão falando. Eles estão viajando pelo mundo, saindo por aí no parlamento europeu, nos Estados Unidos, pra espalhar mentiras sobre a nossa democracia. Já chega disso. Já chega disso. Os políticos de esquerda têm que se articular. Todos, todos, Guilherme Boulos, Jandira Feghali, Glaze Hoffman, Lindbergh Farias, todos os partidos de esquerda precisam se unir e mandar os seus deputados, os seus senadores pelo mundo pra falar bem da nossa democracia, pra desmentir. Esses caras estão por aí falando mentira, falando fake news sobre o nosso sistema eleitoral, sobre o nosso judiciário. Chega, isso não pode mais. Compartilha, gente. Compartilha. Esse conteúdo é extremamente importante. Compartilha e marque nos comentários os deputados e senadores de esquerda que você conhece. Obrigado. Obrigado.